Pedalar é fácil, divertido e é um hábito muito saudável. Só que pela correria do dia a dia, muita gente acaba abandonando essa atividade. Mas nunca é tarde para começar de novo. Veja agora quais são os cuidados necessários para usar a bicicleta com segurança e conseguir máximos resultados. Pedalar. Uma atividade que começa na infância e pode ser praticada a vida inteira. Além de cuidar da saúde física, reduzindo os riscos de desenvolver doenças cardíacas, diabetes e hipertensão, também é uma grande aliada à saúde mental e emocional, sendo uma ótima terapia para quem sofre de depressão, ansiedade e até estresse. Todos esses benefícios são graças a ela, a bicicleta. Por isso, escolher o melhor modelo para você é essencial. Buscamos a ajuda dessa personal trainer para saber como deve ser a bicicleta adequada para a necessidade de cada um. Bom, a melhor bicicleta para cada um vai depender da altura e também do seu objetivo. Eu recomendo você passar em uma loja especializada de bike. Assim você vai ver uma bicicleta com o quadro ideal para você, com os equipamentos e com os acessórios mais seguros e resistentes. Não basta ter a bicicleta perfeita sem os itens básicos de segurança. Recomenda-se o uso de luvas de borracha, específicas para a prática de atividades físicas. Elas protegem as mãos e dão mais aderência ao guidão. Use óculos de proteção. Eles ajudam a proteger os olhos da poeira, da poluição e do vento. E claro, nunca se esqueça do capacete. Mas se você vai pedalar à noite, precisa garantir sua visibilidade para não causar acidentes. Utilize faixas reflexivas nos braços e não se esqueça dos faróis dianteiros e traseiros. Quanto às roupas, procure usar peças claras. As calças devem ser justas, assim não há risco da barra ficar presa na corrente. Já o tênis pode ser qualquer um, mas coloque os cadarços para dentro. Bom, agora que você já sabe o que usar, vamos ver como ajustar a sua bicicleta. Um ajuste básico para a sua bike é você colocar o cotovelo na ponta do selim do banco e a ponta do seu dedo no guidão. A altura do banco, o ideal é você colocar a próxima cintura. Tem aqui o quadril, mede mais ou menos uns quatro dedos para baixo. Assim, o joelho não vai ficar completamente estendido. Ele não pode ficar muito fletido e nem totalmente estendido. Ele tem que ficar levemente flexionado. Depois que você ajustou sua bike de acordo e está com todos os equipamentos de segurança, você vai começar pedalando. Assim que você pedalar, procure relaxar, mas deixe sempre as mãos apoiadas firmes no guidão. Se o seu objetivo é pedalar nas ruas, comece praticando em parques ou ciclovias. Quando já estiver pronto, prefira as vias menos movimentadas. E nunca ande de bicicleta na calçada ou na contramão. Para você andar na rua, liga sua lanterna dianteira, a lanterna de trás também, deixa no piscante e procura sempre pedalar um metro e meio de distância da calçada. Dessa maneira, o carro que vem atrás, ele vai forçar a passar de pista. E de repente, se ele passar rente a você, você tem uma margem de segurança para que você consiga se defender. Nunca se esqueça também de se hidratar bastante durante as atividades, mas nunca em movimento. Assim, você cuida de si mesmo e evita acidentes. Quer saber mais sobre andar de bicicleta? Então acesse minhavida.com.br